E é hora de matéria pura aqui no Feminíssima e hoje eu estou com a Karen semana passada Magnus Arrasou né? Arrasou! Eu desprego ele pode vir mais vezes. Eu desprego ele tem que fazer outras participações afinal a gente tem muitos telespectadores homens e realmente ele tem razão quando a gente fala em matéria pura em produtos de matéria pura a gente acaba relacionando Para a parte feminina e ele conseguiu mostrar uma parte do que ele usa né? E vocês conseguiram ver que eu até comentei com ele. Meu marido é muito cliente da matéria pura sabe disso né a Karen? E então ele me prometeu que vem mais vezes. É e a gente sempre fala e normalmente é a mulher que acaba comprando que é o marido para o filho. Mas eles tem uma gama grande para usar. Cari hoje nós vamos falar sobre um congresso que tu participasse na semana passada. Teve um congresso aqui em Porto Alegre de farmácia de manipulação com várias palestras com um monte de fornecedor vindo com as novidades né? Mas o que eu achei mais interessante das palestras Carmin que todas elas falavam de longevidade. Todas sabe? Cada uma com as suas dicas cada uma com os seus detalhes. Mas é uma coisa que está em voga. Sim. Tanto é que tem na Netflix aquele novo... aquela nova série. Uma série nova. Isso. Além do 100 né? Falando das zonas azuis. O que cada zona traz de bom. O que cada zona tem de especial. Mas a grande maioria fala de alimentação. De exercício físico. E de cuidado consigo. E hoje a gente sabe que a expectativa de vida é muito maior. Está crescendo bastante. É uma coisa real. Isso. E a gente tem que envelhecer com qualidade. Com certeza. Não adianta chegar no 100 mas chegar numa cama. Claro que não. Tem que chegar no 100 com aquela coisa boa. Ainda caminhando, fazendo exercício. Sim. Lúcido. Conversando com a família que é o que mostra nessa série. Dentro das limitações, claro. Que a idade... Sim. E mas... Você sabe que é muito interessante. Que se a gente chega com qualidade, a gente não chega com tanta limitação. Então... Claro. E tendo uma memória boa. Tendo toda uma musculatura boa. A gente consegue chegar com qualidade. É. E essa questão da memória, da musculatura. É tudo uma construção que a gente vai fazendo. Exatamente. Não adianta a gente chegar com 80 e resolver que agora vou mudar. Não. A gente tem que ir vindo. Lógico. Eu já estou com 40. Tu pega a minha mãe que já está com 70. A gente já demora um pouco mais para construir. O ideal é construir desde novo. Mas sempre tem chance. Sempre tem. Sempre é hora. E uma das coisas que eles falaram muito é a gente com a gente mesmo. Então a gente está mais calmo. A gente ser mais tranquilo. E nisso eu disse, ah, isso eu posso ajudar também. Claro. A gente pode ajudar também. Mas quando que a matéria pura não pode nos ajudar? A matéria pura não pode nos ajudar. A gente busca tentar ajudar. Porque a nossa intenção não é remédio. Ah, eu tô pensando em farmácia, eu tô pensando... Não. É evitar de ter que tomar coisas mais sérias. E a gente conseguir prevenir. Para nós a prevenção é o melhor remédio, né? Lógico, a gente trata depois. Trata depois de estar doente. Mas o ideal é prevenir. E se a gente pensar em prevenir, a gente tem que pensar em a gente estar mais calmo. A gente ser mais tranquilo. Um sono ideal. Muita gente fala da higiene do sono, que eu já vim aqui falar, né? Então eu trouxe algumas coisas para nos ajudar nessa parte. Vamos lá. Então, a minha primeira dica é o nosso composto calmante, tá? Tá. Ele vem com passiflora, ele tem molungu, ele tem fitoterápicos que funcionam para acalmar. Tem gente que usa ele para dormir, para ajudar a dormir. Porque, ah, eu chego muito agitado, eu preciso acalmar durante a noite. Então pode tomar de noite. Mas ele pode ser tomado durante o dia também. Para que a gente mantenha a calma durante o dia. Não, eu sou super agitada, eu chego no meu trabalho já nervosa. Sim. Então, a ansiedade hoje é um problema que acompanha as pessoas, né? É um grande problema mundial. Não é só Brasil, não é só nível de Brasil. Então, esse aí, ele ajuda a deixar mais calmo. Então, é um fitoterápico que tu pode tomar sem problema nenhum. Isso. Se tu já toma alguma medicação, dá para associar. Isso. Daí a gente avalia. Isso. A gente avalia, porque como ele é um fitoterápico, lógico. Tem pessoas que podem ter mais alergia, tem pessoas que estão melhorando também para tomar. Por isso. Então, é super importante a gente, quando for comprar, falar com umas das farmacêuticas da matéria pura. E a gente orienta. Para dizer aquilo que a gente toma e como administrar isso. E como administrar, né? Porque é um fitoterápico, mas a gente sabe que tem que ter certos cuidados. O que temos mais? Eu trouxe a melatonina. Tá. Que é nosso carro-chefe de sono. Todo mundo está em voga, todo mundo conhece a melatonina, né? E o que ela tem de bom? Para quem não produz... Eu sempre expliquei, melatonina não serve para todo mundo. Ela é usada... É para quem não produz a melatonina. É para quem não produz o suficiente. Para quem tem uma desconjuntura entre cortisol, serotonina e precisa adequar com a melatonina para ter um sono mais tranquilo. Ela tem em gotas assim, que é o que a gente pode vender de venda ali. Claro. Ou a gente pode fazer em cápsula conforme a receita médica. Então, essa aqui não precisa de receita. Essa não precisa de receita. E lá, o que temos lá? E aqui tem o magnésio, que está todo mundo em voga agora. O magnésio, ele funciona em todo organismo. Eu já dei toda a explicação da diferença de cada magnésio. Mas ele também ajuda no sono, ele ajuda no relaxamento, ele ajuda na musculatura. Então, faz com que a gente consiga ficar mais tranquilo. E é impressionante como falar em sono, não é? Como o sono, ele é reparador, não é? Como ele nos deixa equilibrados. Ou a noite de sono, faz um dia seguinte muito melhor. Então, a gente trouxe uma ideia de como melhorar. A matéria pura, claro, tem essa ajudinha aqui, super responsável. Eu adoro dizer isso, porque vocês trabalham com uma responsabilidade muito grande, né, Karen? Não é? Lembrando que a matéria pura é composta somente por farmacêuticas, justamente para dar essa orientação bem segura, não é? Exato. Para que tenha qualidade. A matéria pura, ó, gente, uma aqui em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo, quase esquina com a doutora Timóteo, que já está lá há 30 anos. E há mais de 30 anos agora, né? Há mais de 32, já. E em Carlos Barbosa, a matéria pura, sempre trazendo produtos de super qualidade para vocês.